Boa noite igreja, e a graça e a paz do Senhor seja com todos nós, amém? Primeiro domingo do mês de maio, pensar sobre família, esse presente gracioso de Deus, essa maravilha que é nas nossas vidas, e queria que nós pensássemos nessa noite sobre um momento particular que eu imagino que já deve ter acometido a sua família, a minha família, toda família cristã passa por momentos de frieza espiritual, momentos onde a família se afasta de Deus, onde aquele amor, aquele calor do amor de Deus, se apaga e esfria, mas antes de nós refletirmos, eu queria que nós orássemos, mas sua cabeça, Senhor Deus, entramos na tua presença pai, para te rogar que o teu Espírito Santo fale nessa noite aos nossos corações, ao coração das nossas famílias, Deus, que o Senhor transforme as nossas famílias por meio da transformação nas nossas vidas, é o que nós te pedimos, pela fé já te agradecemos em nome de Jesus, amém. E eu queria refletir com os irmãos a respeito de algumas famílias, onde a frieza também bateu, onde o frio também chegou, o frio do amor a Deus, em alguns momentos a gente se vê em situações na nossa vida e na vida da nossa família, onde a gente começa a se perguntar, tem realmente necessidade da minha família estar aos pés do Senhor? Tem realmente a necessidade da minha família se entregar a Deus e se dedicar à obra e ao reino de Deus? Que valor tem para a minha família servir a Deus? Às vezes por conta de problemas, dificuldades, a gente começa a se questionar sobre a importância disso para nós e para a nossa casa, e para as nossas famílias. Momentos onde a nossa fé esfria, onde orar já não é mais uma prioridade, onde buscar a palavra de Deus e a leitura da Bíblia já não nos dá tanto prazer, onde estar no meio da congregação dos santos, junto com os nossos irmãos em Cristo, nossa família de Deus já não tem tanta alegria assim. O que fazer em momentos como esse? Como nos portar para que o fogo do amor ao Senhor, a chama que um dia ardeu nos nossos corações, arda novamente? O que fazer quando o amor a Deus esfria dentro das nossas casas? Jesus lá em Mateus capítulo 24, dizia, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O inverno está chegando, o frio está chegando, e quando a gente olha para a realidade ao nosso redor, a gente sente que esse frio chegou nas famílias, esse frio tem dominado os corações e as casas. Eu gostaria de refletir com você sobre uma família específica, que está lá no livro de Esther, capítulo 4, versos de 7 a 14. Esther, capítulo 4, versos de 7 a 14. Diz assim a Palavra de Deus, Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido, e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então, ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe não pense que pelo fato de estar no palácio do rei você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso eu irei ao rei ainda que seja contra a lei e se eu tiver que morrer morrerei. O contexto dessa história que a gente lê é o Esther. Uma história muito conhecida. Você deve estar acompanhando a série na Record. Você deve ter acompanhado a série na Record. Uma jovem que foi criada pelo seu primo e criada por ele um belo dia o rei se desfaz da sua rainha e decide escolher uma outra rainha entre as mulheres do povo. E pela graça de Deus a escolhida entre as mulheres é Esther. Rainha do povo Medo-Persa Miss Medo-Persa Be Emotion escolhida para estar num lugar de destaque mas por um momento Esther deixa esfriar no seu coração o amor e a chama que ardia pelo seu Deus pelo Deus do seu povo por Jeová aquele que permitiu que ela chegasse àquela posição a posição de rainha e aí quando a gente olha para a história de Esther e quando a gente olha para as histórias de homens e mulheres que passam pelas escrituras a gente consegue ver algumas causas do esfriamento do amor a Deus no coração do homem e no seio das famílias Esther estava num momento de luxo de conforto com criadas ao seu redor rainha travesseiro de plumas de ganso lençóis de 400 fios e às vezes a gente vai passando pelas escrituras a gente passa do capítulo 2 para o capítulo 3 e acha que tudo aconteceu muito rápido como as cenas de novela como as cenas das séries que a gente vê na televisão mas se a gente observar entre Esther ser escolhida rainha e esse momento aqui crucial na história do povo de Israel passaram-se aproximadamente 4 anos e 2 meses você observar lá na sua bíblia no capítulo 2 de Esther verso 16 fala que ela foi escolhida rainha por volta do sétimo ano do reinado de Assuero e no capítulo 3 verso 7 que quando começa essa história de perseguição do povo de Israel isso acontece aproximadamente no décimo ano do rei Assuero então aproximadamente 4 anos como rainha ela se acostumou àquela vida de luxo do palácio é bom a gente se acostuma fácil com coisa boa quando a gente troca do câmbio manual para automático 3 meses a gente já não sabe mais pegar no câmbio manual desacostumou coisa boa a gente se acostuma fácil Esther esfriou no seu amor a Deus por conta do luxo e ela nem sabia o que estava acontecendo no meio do seu povo Amã fez uma trama terrível para matar todos os judeus e ela estava lá muito bem acomodada no seu palácio com o seu tratamento de beleza que a palavra de Deus diz lá no capítulo 2 verso 12 que era com óleo de mirra e especiarias ela se acomodou por causa do luxo por causa das riquezas mas não é só o luxo que faz com que o nosso amor a Deus esfrie quando a gente olha para a vida de Jó o inverso pobreza penúria sofrimento a mulher de Jó no capítulo 2 verso 9 olha para Jó diante de tanto sofrimento diante de tanta dificuldade diz Jó amaldiçoa esse teu Deus e morre quantas pessoas abandonaram o caminho do Senhor e esfriaram na sua fé por causa do medo Abraão diante de Abimelec entrega a esposa lá para Abimelec com medo do que podia lhe acontecer motivos que nos levam a esfriar nos relacionamentos nosso relacionamento com Deus nosso amor pelo Senhor e pelas coisas de Deus são os mais diversos do jeito que para morrer basta estar vivo para esfriar no relacionamento com Deus basta um dia ter tido relacionamento com Deus basta um dia ter conhecido a Deus e amar a Deus é muito fácil deixar o coração ser dominado por coisas que embaçam a nossa visão e nos permitem ver toda a glória toda a majestade de Deus e reviver isso nos nossos corações a nossa visão se turva facilmente por diversos motivos que nos atrapalham de entronizar a Deus de dar a Deus o lugar que é só dele de manter Deus vivo e fixo no lugar que não pode ser substituído por nada não acho que você está imune talvez a sua família graças a Deus tenha andado aos pés do Senhor glória a Deus por isso mas nenhum de nós está imune a isso Esther não estava Paulo quantas vezes olhou para si e disse miserável pecador que sou bem que eu quero fazer esse eu não faço o mal que eu não quero fazer esse eu faço Pedro não estava imune Elias o homem que fez fogo descer do céu enfrentou 850 450 de Baal mais 400 do outro lá teve a sua visão turva pelo medo de uma mulher disse eu vou correr que essa mulher vai me matar quantas vezes os nossos olhos se embaçam por conta de problemas dificuldades por conta do luxo e do conforto por conta da ira ou do medo e nós tiramos Deus do lugar que é dele e colocamos essas coisas o nosso prazer o nosso descanso o nosso conforto nenhum desses homens da bíblia estavam imunes e nós também não estamos nós precisamos lidar com essa tensão nós precisamos lidar e reavivar todos os dias o fogo desse amor a Deus nos nossos corações mas como que a gente faz isso e como que a gente encontra no texto que a gente leu dicas de como a gente pode manter vivo a chama pelo Senhor a chama pela palavra de Deus primeiro eu queria que você fosse comigo lá pro verso 13 no verso 13 Amã dá um choque de realidade em Estéia e diz não pense que pelo fato de você estar no palácio porque você está no palácio do rei com todo luxo como rainha e você será a única entre os judeus que escapará a ordem do rei a ordem de Amã o decreto que Amã tramou era pra que morressem todos os judeus Estéia estava ali escondida não tinha revelado ainda que ela era do povo judeu mas uma hora alguém ia saber uma hora alguém ia descobrir e Mardoqueu dá esse choque de realidade em Estéia e diz olha pra você lembra quem você é você é uma das nossas e aí a gente olha para as nossas vidas e muitas vezes nós temos a visão distorcida nós não conseguimos lembrar quem nós somos nós não conseguimos olhar para a realidade com um olhar de cima com um olhar que vê completo com um olhar de Deus nós só conseguimos nos lembrar da dor nós só conseguimos nos lembrar da dificuldade ou só nos conseguimos lembrar daquela pessoa que nos magoou e que plantou a ira no nosso coração e que tirou Deus do lugar dele colocou a ira lá e você já não consegue mais pensar em nada além da ira que você sente por alguém famílias que tiraram Deus do centro e quão fácil é tirarmos Deus do centro olhar para nós e ver que por melhores que nós sejamos ou pareçamos ser nós ainda somos miseráveis pecadores nós ainda somos miseráveis dependentes de Deus as nossas famílias por melhores que elas sejam ainda são tão carentes e tão necessitadas de Deus as vezes a gente olha para algumas famílias e diz não mas não precisa ter Deus na família eu conheço um monte de família boa um monte de família ética um monte de família disciplinada que não tem Deus que não pensa sobre essas coisas de Deus e eles conseguem viver bem são boas famílias e a palavra de Deus nos relembra quem nós somos por melhor que essas famílias sejam elas ainda serão boas famílias de perdidos caminhando em inimizade contra Deus é assim que a palavra de Deus diz que o homem sem Deus anda em inimizade com Deus não tem meio termo ou você é amigo de Deus ou você anda com Deus ou Deus está no seio da sua família ou é inimizade contra Deus são famílias que ajuntam tesouros de conhecimento e quantas famílias a gente conhece que são famílias intelectuais mais fraquinhos da família tem mestrado em tesoura conhecimento outras em tesoura riquezas mas no fim de tudo quando Deus olhar para essas famílias ele vai dizer louco essa noite te pedirão a tua alma e o que você tem preparado para quem será teus diplomas tua riqueza você está preparando para quem a sua família vive e entende a realidade de que precisa de Deus de que é carente de Deus de que sem Deus ela não caminha para o bem ela caminha para a destruição eterna Mardoqueu dá esse choque de realidade em Esté e diz quem ela é mais uma judia que vai ser destruída com todos os outros judeus mas ele não só mostra para Esté quem é ela ele mostra para Esté quem Deus é e o que Deus fez na vida dela sabe porque você é rainha Esté porque Deus te colocou lá você é filha de pais que não vivem mais seus pais estão mortos você foi criada por mim e Deus te preservou a vida e quem sabe não foi para defender todo o povo de Israel que Deus te colocou aí mas deixa eu te dizer uma coisa se você não agir agora Deus vai levantar livramento de outro lugar e você e a casa do seu pai vão perecer às vezes a gente esquece de olhar na realidade da vida quem nós somos e de colocar na realidade da vida quem Deus é o que Deus fez na minha história o que Deus fez na sua história nós esquecemos de reconhecer a grandeza de Deus a condução de Deus e o poder de Deus na história da nossa casa na história da nossa família na história das nossas vidas e quando a gente olha lá para Apocalipse capítulo 2 versos 4 e 5 quando é falado a igreja de Éfeso que é uma igreja cheia de qualidades é dito para ela tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor lembra-te pois de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres o amor só tem como ser reavivado nos nossos corações corações aquele primeiro amor a Deus se nós olharmos para nossa vida e nos arrependermos dos erros que nós temos cometido e colocarmos Deus no lugar que é dele no centro no trono da nossa vida se nós entendermos que as nossas vitórias elas não são ganhas na força do nosso braço o que nós somos o que nós pela graça dele temos a oportunidade de ter vem dele a gente não constrói com a força do nosso braço Esther não foi escolhida entre as mulheres do império simplesmente porque ela era mais bonita Deus tinha um plano a sua família está aqui hoje não é porque você é bonzinho porque Deus tinha um plano com você aqui Deus tem um plano com você aqui nessa igreja na casa de Deus as nossas vitórias são ganhas com a força do braço do Senhor não há mérito em nós 1 Coríntios capítulo 15 verso 57 diz mas graças a Deus graças a Deus graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo a nossa vida é um sopro ligeiro ela passa muito rápido nós não podemos de nós mesmos nada e essa semana eu estava deitado com o papai depois da cirurgia e conversando com ele sobre isso como é rápido uma semana você está bem na outra semana um tumor na cabeça você tem que fazer uma cirurgia e você está deitado sonolento lento dependente a nossa vida a nossa vida é um conto ligeiro e as nossas forças não podem fazer nada nós necessitamos de Deus e nós necessitamos como famílias de Deus para corrigir esse problema e para que o fogo do Senhor seja aquele que aquece os nossos corações além de olharmos para a realidade da vida vermos quem nós somos e reconhecermos quem Deus é nós precisamos pegar Deus e colocar Ele no centro da vida no centro das nossas decisões restaurar o trono de Deus quando o povo de Israel vai para o exílio que volta do exílio a primeira coisa que eles reconstroem e a gente já viu isso nas preciosas lições do pastor Augusto em Esdras é o altar do Senhor Esther no verso 16 quando ela reconhece quem ela é quando ela reconhece o momento que o povo dela está vivendo quando ela reconhece que ela precisa de Deus para que o seu povo seja salvo no verso 16 ela não vai buscar conselheiros ela não vai buscar uma estratégia política para organizar ali derrubar a mão não ela diz vai reúne os judeus jejum eu e o povo lá em casa também vamos jejuar ela busca o Senhor e traz o Senhor de volta para o lugar que é dele Deus tem sido entronizado na sua família Deus tem sido entronizado na sua casa existe um trono do Senhor na sua casa os seus filhos os seus pais conseguem ver o trono de Deus que é acima de qualquer outro trono presente na sua vida ela vai buscar o Senhor em jejum e oração você sabe o que é jejum? a sua casa sabe o que é jejum? essa semana a gente teve a oportunidade de ver uma criança que chegou para a mãe dela e disse mamãe como é que jejuma? eu quero jejuar por uma causa específica sabe por que que essa criança disse isso? porque ela vê os pais dela jejuar ela vê os pais conversar sobre jejum em casa sobre oração em casa você explica essas coisas para os seus filhos? você ora com os seus filhos em casa? a igreja tem uma responsabilidade enorme de conduzir o povo de Deus para Deus mas o ensino da palavra de Deus desde o começo nas escrituras ele é para acontecer em casa aqui é reforço e celebração a Deus junto o ensino vai acontecer em casa no dia a dia existe um trono de Deus na sua casa? existe um trono de Deus nas práticas da sua família? é dar trabalho dar trabalho levantar um altar para o Senhor dentro de casa dá trabalho a gente cantou a que custo for né eu vou levantar o altar do Senhor na minha casa nós temos pagado esse nós temos pago esse preço nós temos levantado de fato o altar para o Senhor às vezes a gente vai precisar perder aquele sono precioso para conseguir trazer os filhos para a escola bíblica a gente vai precisar perder aquele sono precioso para fazer o culto doméstico em casa ou dormir um pouco mais tarde ou reorganizar algumas coisas dentro de casa dá trabalho dá trabalho mas será que nós estamos dispostos a pagar o preço de levantar um altar para o Senhor dentro da nossa casa CS Lewis diz que algo que é bom geralmente a gente diz que é bom comparado a alguma outra coisa é bom levantar e aí lá na minha casa como que funcionava quando eu era pequeno uma mãe levantava a gente a gente sempre estudou pela manhã sete horas da manhã tinha que estar no colégio e lá em casa funcionava assim tinha culto de manhã e de tarde a gente ficava brincando que mamãe era doente por culto quando a gente viajava ela procurava uma igreja para ir para um culto e sempre antes de sair para o colégio ela acordava a gente mais cedo a gente tinha que acordar um pouco mais cedo para conseguir tomar banho se arrumar aquela preguiça normal criança aquela preguiça mas ela acordava a gente mais cedo sentava todo mundo ao redor da mesa a gente fazia o culto doméstico tomava o café colégio a tarde quando ia jogar bola quando dava seis horas a gente já sabia ela só botava a cara na porta não precisava dizer nada a gente já sabia também que se não fosse a taca comia dá trabalho ah, mas o meu filho é tão pequeno vou acordar o bichinho cedo é bom não é agradável mas entre acordar o seu filho mais cedo para cultivar valores do reino na sua casa e ver o seu filho longe dos caminhos do senhor perdido no mundo sem Deus melhor acordar cedo melhor pagar esse preço esse outro preço é muito muito mais alto é o preço de uma eternidade dá trabalho em Deuteronômio capítulo 4 verso 6 a 9 diz ouve ó Israel o senhor nosso Deus é o único senhor amará amará as coisas o senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma e aí na tradução que eu cresci ouvindo tem um trecho que sempre foi muito forte para mim diz assim e tu vai inculcar isso na cabeça do teu filho tu vai abrir a cabeça do teu filho e botar isso dentro tu vai fazer o que for preciso para que o teu filho aprenda isso vai precisar se privar de algumas coisas vai mas paga esse preço paga esse preço é responsabilidade sua inculcar isso na cabeça do teu filho dá trabalho acordar e fazer com o doméstico dá trabalho ir para a igreja e fazer com que a igreja seja uma prática contínua dentro da família dá trabalho levar o filho para evangelismo ensinar para o filho mostrar para o filho que ele precisa participar daquilo fazendo dá trabalho dá trabalho ir para a reunião de oração e levar o filho dá trabalho mas ele precisa entender que isso é importante ele só vai entender isso vendo isso na sua vida é preciso pagar o preço de levantar um altar para o Senhor dentro das nossas casas dentro das nossas famílias tem uma frase interessante que é geralmente utilizada dentro das empresas que buscam alto rendimento que diz assim ações viram hábitos e esses hábitos nos tornam aquilo que nós somos isso é uma realidade e exatamente por isso Deus manda lá inculcar na cabeça do filho ações viram hábitos e esses hábitos nos tornam aquilo que nós somos tanto hábitos bons quanto hábitos ruins aquela criança que foi que cresceu indo com o pai com o pai todo sábado para o bar para sentar com o pai ver o pai no bar uma ação que virou hábito e esse hábito acaba se tornando aquilo que aquela pessoa é é a mesma coisa com a palavra de Deus que hábitos você tem cultivado dentro de casa isso precisa ser um hábito seu filho hoje é limpinho porque ele aprendeu o hábito de tomar banho se você ensinou seu filho escova os dentes de manhã cedo porque ele aprendeu que precisa não sair com bafo de casa hábitos que hábitos você tem cultivado dentro de casa ler a bíblia é um hábito orar é um hábito jejuar é um hábito e aí muitos filhos acabam não tendo esses hábitos e os pais se perguntam pastor onde foi que eu errei onde foi que eu errei nós precisamos levantar um altar para o senhor dentro das nossas casas nós precisamos pagar o preço de levantar um altar para o senhor pagar o preço de levantar um altar para o senhor dentro das nossas casas mas não só isso a palavra de Deus diz que o justo vive pela fé e Esté trouxe o senhor para o trono para o lugar que era para ser dele mas decidiu se lançar pela fé num ato de loucura e se apresentar diante do reino agora a rainha que antecedeu Esté foi tirada da posição de rainha porque o rei mandou chamar e ela não foi ela poderia ser conhecida como a rainha que ia se apresentar diante do rei e ele não ia aceitar a presença dela levantando o cetro o ato de Esté se apresentar diante do rei sem ele ter chamado poderia ser interpretado pelo rei como um ato de afronta e já tinha acontecido uma vez uma já tinha afrontado antes e os conselheiros do rei disseram ó a gente tem que tomar uma decisão séria com essa mulher porque senão as mulheres vão desrespeitar a gente aqui a gente vai ficar sem moral no império já tinha acontecido uma vez mas Esté decidiu confiar na ação do Senhor e agir movida pela fé porque sem fé Hebreus 11 6 é impossível agradar a Deus sem fé é impossível estabelecer um relacionamento com Deus e sabe como que a sua família vai aprender sobre fé você vivendo a fé você se lançando nas mãos do Todo-Poderoso Deus em atos de fé seu marido que não conhece Jesus é você pelo ato de fé vai continuar sendo submissa a ele como dizem as escrituras e orando por ele e apresentando ele diante do Senhor aquele seu filho que você acha que está perdido que não tem jeito seu irmão sua irmã como tem sido a sua fé diante dessas situações mais adversas contra os vícios da sua família diante dos seus pais que esfriaram na fé às vezes a gente fala muito sobre os pais sobre como eles precisam ensinar os filhos mas nós como filhos cristãos também temos responsabilidade sobre a vida dos nossos pais nós também somos transformados pelo mesmo Espírito Santo como tem sido a prática da fé na sua casa como você tem se entregado a esse essa loucura chamada fé que é loucura para o mundo que o mundo não consegue entender uma pessoa que passa 40 anos vivendo com uma pessoa muitas vezes sofrendo porque aquela pessoa não conhece Jesus e trata ela mal e ela continua submissa orando e intercedendo crendo em um Deus que pode todas as coisas crendo no mesmo Deus de Esté que fez a diferença lá com o povo de Israel que salvou a vida de todo aquele povo nós precisamos erigir um altar ao Senhor e nos lançar diante da vida que Ele propõe para nós que é uma vida de fé uma vida que não olha só para as circunstâncias uma vida que não olha só para os problemas mas que age acima desses problemas além desses problemas além dessas dificuldades que nos surgem no dia a dia e quando a gente consegue viver isso na nossa família é bom é maravilhoso quando a gente consegue levantar um altar para o Senhor é gostoso demais mas o desafio não acaba tem um outro desafio que é se manter constante alguém já disse que chegar no topo não é o mais difícil o mais difícil é se manter no topo Mardoqueu lá em Esté capítulo 10 versos 2 e 3 diz assim e todos os atos do seu poder e do seu valor e o relato da grandeza de Mardoqueu a quem o rei exaltou porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis da média e da pérsia por quê? porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois de Assuero e era grande entre os judeus e estimado pela multidão dos seus irmãos procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda sua descendência ele buscou incansavelmente o bem incessantemente o bem e a gente leu lá em 1 Coríntios capítulo 15 verso 57 dizendo graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus e o versículo seguinte 58 diz portanto por causa disso porque a gente é vitorioso em Cristo e porque ele nos dá a vitória prometida a vitória final ele diz por isso portanto meus amados irmãos sejam firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor dá trabalho dá trabalho fazer com que o Senhor seja rei nas nossas casas não para os outros verem não para aparecer para que a gente possa desfrutar da beleza que é isso da maravilha que é isso dá trabalho exige tempo exige esforço exige oração exige comprometimento exige exemplo e nós precisamos nos manter firmes e constantes nisso para que a gente consiga ver os frutos da vitória que não tem mérito nenhum em nós tem todo o seu mérito em Deus como está a chama do amor dentro da sua casa do amor a Deus na sua casa eu quero que você baixe sua cabeça nesse momento conversa com Deus você conhece a sua realidade a realidade do seu lar você sabe os dias de preguiça que dá de ler a Bíblia aqueles dias que que não dá vontade de orar onde outras coisas são colocadas no centro e no trono das nossas famílias eu não sei se algum dia na sua vida você já decidiu levantar um altar para o Senhor na sua casa eu não sei se algum dia você já chamou Deus para ser companheiro de você nessa jornada da vida para acompanhar os seus filhos na caminhada deles e para dirigir de fato a sua família para ser Senhor e ordenar sobre a sua família eu quero perguntar se nessa noite você quer tomar a decisão de dizer Deus eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos para o Senhor ser Senhor e Rei da minha vida e Rei na minha casa se você quer fazer isso nessa noite levanta uma das suas mãos onde você está se por reconhecer e conseguir vislumbrar agora quem Deus é e quão necessitado você é e a sua família é do Senhor você quer tomar essa decisão nessa noite levanta a sua mão onde você está nessa noite diz Deus senta no trono da nossa casa da nossa família da minha família talvez você já entregou seu coração para o Senhor mas você não tem perseverado e se mantido constante e Deus até já ocupou o trono da sua família mas hoje já não está mais sentado nele você já colocou outras coisas no lugar de Deus você deixou que outras coisas ocupassem o lugar que deveria ser ocupado pela presença de Deus pelas verdades eternas da palavra de Deus por um compromisso digno e honrado com o seu Deus e se isso hoje está frio na sua casa meu irmão quero pedir você ficar em pé nesse momento reafirmando o compromisso com Deus dizendo Deus toma de volta o lugar que é teu eu estou reconhecendo que o Senhor não está no lugar que o Senhor devia estar eu estou reconhecendo que eu tenho sido dominado pela dor pelo medo pela preguiça pelo conforto pelas dificuldades e os meus olhos têm estado embaçados e eu tenho tirado o Senhor do centro das nossas vidas da nossa família fique em pé onde você está se você tem entronizado Deus na sua família e na sua casa glória a Deus meu irmão glória a Deus persevere persevere quando vier o desânimo persevere porque a força para continuar não vem de você vem do Senhor nosso Deus Senhor Deus e Pai nós entramos na tua presença Pai te pedindo te pedindo Pai reaviva Pai o amor nos nossos corações nos faz voltar ao primeiro amor Pai e aquece Pai a chama da tua palavra a chama da oração a chama da comunhão com o Senhor nas nossas vidas e dentro do nosso lar nos faz Pai servos do Senhor dentro da nossa casa para que o teu nome seja engrandecido por meio das nossas vidas perdoa Pai as nossas falhas Senhor Deus e as vezes que nós temos sido irresponsáveis para com a tua palavra e para com a presença do Senhor dentro das nossas casas nossos irmãos que estão em pé nesse momento Senhor Deus te pedindo toma de volta o lugar que é teu Pai nós te entronizamos eu te entronizo Deus como o Senhor da minha casa faz isso Pai na casa dos teus filhos para que o mundo veja a maravilha que é servir a Deus a maravilha que é uma família onde o Senhor senta no trono e é rei é o que nós pedimos pela fé já te agradecemos em nome de Jesus Amém 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 Porque ao invés de edificar o altar, ao invés de ir para o jejum, a oração, a leitura da palavra, a gente deixa brechas que o inimigo vai penetrando na nossa casa e aí quando o inimigo penetra, o coração da gente fica dividido, a fé fica dividida, o medo, o interior, porque a gente sabe no coração que estamos divididos e sabe como a gente deixa isso, essas pequenas brechas, ao invés de agirmos como pais com os filhos que dão a direção, que dão o exemplo, a gente às vezes discute com filhos como se nós fôssemos iguais, ficamos brigados com os filhos, filhos brigados com irmãos e o diabo vai entrando e semeando a contenda, o ódio, o rancor dentro de casa. Brechas que a gente dá às vezes com aquilo que a gente já conhece, a televisão, a internet, coisas que nós vemos, fazemos, que achamos que ninguém sabe e pode ser que não saiba mesmo, mas tem duas pessoas que sabem, você e Deus, isso esfria o seu coração, não tem jeito, o que o Senhor Jesus diz é que quando a gente quer servir a dois senhores, ele diz que nós nos dividimos, ele diz então que ou nós vamos agradar um e rejeitar o outro, mas não há como fazê-lo, sabe o pai pede o filho para comprar bebida na esquina, cerveja, porque ele mesmo não quer ir, mas ele pede o filho para ir, além dele esfriar na fé, porque ele termina ficando com o coração dividido, ele ainda serve de exemplo negativo para o filho e aí quando o filho na idade de adolescência e juventude vai para a faculdade, envereda pelos caminhos que não deveria, o pai fica se perguntando por que aconteceu? é porque você dividiu a sua fé, porque o seu altar não era do Senhor, ele era dividido, sabe eu vejo crente dizendo, pastor não tem nenhum problema, tem cerveja sem álcool, irmão a quem você quer agradar? pastor vinho, pastor vinho, Jesus tomou meu irmão a quem você quer agradar? você está preocupado com quem? com Deus ou com as pessoas? com Deus ou a sociedade? a quem você quer servir? aí você esfria e você não tem coragem de dar passo de fé sabe aquele passo de dizer, vai lá, se perecer, pereci, se morrer, morri sabe por que você não faz? porque você nem sabe mais o que é fé o seu raciocínio é o humano, é o da sociedade é a lógica do homem, você não sabe mais o que é fé e quando Mardoque vai dizer para Esté, não esquece quem você é eu fiquei lembrando de Azaf, quando quase enlouquece esfriou na fé e desejou morrer mas aí ele caiu em si e disse, eu lembrei dos átrios do meu Deus eu lembrei quem eu era eu lembrei de onde eu vim eu lembrei do meu Deus eu recordo de Abacuque Abacuque questiona, aí depois ele diz eu lembrei dos feitos do meu Deus eu sei quem eu fui na mão do Senhor e eu sei quem eu posso ser meu irmão, um dia você foi crente de verdade na mão do Senhor um dia você amou Deus de verdade em nome de Jesus volte a ser quem você era, meu irmão volte a ser aquele crente que servia a Deus com integridade quando você descobriu que era morte na cruz no seu lugar quando você dizia, o Senhor deu tudo por mim a minha vida é dele saia da frieza, meu irmão em nome de Jesus acorde enquanto é tempo acorde enquanto é tempo porque o Deus que lhe colocou aí como Mardoque eu disse para Esté foi para esse tempo mas não creia que você vai escapar porque não vai não vai e se você não sair da frieza o Senhor levanta outro socorro para o seu povo Deus não vai esperar que a geladeira da sua fé esquente levanta, meu irmão levanta enquanto é tempo você que nos visita pela primeira vez eu queria muito agradecer a sua presença conosco na esperança que você volte a segunda, terceira quem sabe você fique com Jesus e conosco mas tem que ficar com Jesus antes de ficar conosco porque a gente não quer que você só seja da igreja porque senão você vai para o inferno do mesmo jeito a gente quer que você seja de Jesus porque aí sendo de Jesus você vai para o céu e a gente se encontra lá mesmo que você não seja da mesma igreja da gente então você que nos visita pela primeira vez cadê a Marília? ó você que visita essa igreja pela primeira vez segue ali a Marília a gente queria dar uma lembrança para você tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? primeira vez, ó tem gente aí Marília, ó segue a Marília ali, ó ó pode, siga ali aquela jovem ali, ó a gente quer dar uma lembrança para você da nossa igreja para você voltar outra vez Marcia, leva lá Marcia leva ela lá por favor nosso, muito obrigado você que veio aqui hoje à noite obrigado você que assistiu pela internet e nós vamos ter a nossa oração final com o coral então a gente queria que você ficasse até o coral cantar porque é a nossa oração oi, oi, oi a nossa oração final com o nosso coral oi, oi a gente quer dificuldade ou oi o Obrigado.